Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um template novo que eu criei. Esse é um template pago para educação, para professores e alunos, principalmente eu fiz ele em mente pensando em professores, porque eu também sou professora, eu dou aulas, e eu estava querendo algo para organizar as minhas aulas, os meus planos de classe, e para ter o material todo ordenado de forma que, quando eu mudar para o próximo ano, para uma próxima classe, se quiser aproveitar esse material, eu tenho tudo estruturado já, eu só preciso caçar ali no meu banco de dados e eu consigo puxar tudo de novo. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona esse dashboard que vocês estão vendo, e aqui na descrição vai ter o link onde você pode adquirir esse template, se você tiver um interesse, tá? Então, o nome do template é Edoplaner, e ele tem algumas seções aqui. Deixa eu mostrar rapidinho como é que ele está desenhado, e aí a gente vai entrando em cada pedacinho, porque ele está com interface, com uma visão simples, que é a visão inicial, mas dentro de cada pedacinho tem as particularidades daquele pedacinho específico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as turmas, e aí se você for professor, você vai considerar isso como suas turmas mesmo, suas salas de aula, e se você for um aluno, você vai considerar como matérias, por exemplo. Inclusive, estou usando também esse template, eu estou usando, eu fiz porque eu uso mesmo, eu estou usando para organizar alguns cursos que eu estou fazendo também. Então, tá, você tem aqui, por exemplo, eu botei turma 2, turma 3, turma 1, e tem umas datas, a gente vai entrar em detalhes aí no que é que tem em cada um desses, e tem uma página de recursos que a gente vai ver no final também. Tem um calendário aqui onde vão aparecer as aulas que já estão agendadas, para o caso de professor seriam as aulas que estão agendadas, eu estou pensando aqui com a minha cabeça, mas vocês podem sempre adaptar tudo. Então, para minhas aulas, para as aulas que eu dou como professora, esse calendário vai me mostrar a data de cada aula. Então, eu vou dar aula 1 no dia tal, aula 2 no dia tal, e por aí vai. Para o calendário que eu estou usando como organização dos cursos que eu estou fazendo, essas aulas aí, né, vai ter o nome, por exemplo, aula sobre tal assunto, o nome do assunto específico, e ela não vai ser tanto um calendário, para mim, dos cursos que eu estou tendo, mas vai ser mais uma lista de anotações. Então, eu fiz aquela aula no dia, sei lá, 29, vai aparecer aqui o nome da aula que eu fiz, e fiz as anotações, e peguei imagens, e enfim, fiz as atividades no dia 29, vai estar tudo ali naquela paginazinha. Tá descendo, a gente tem os planos de aula, e temos aqui também instituições, né? Então, se você for professor que trabalha em diferentes escolas, você pode botar as escolas separadamente aqui. Se você for uma pessoa que trabalha em uma escola, e faz também trabalhos freelance, né, trabalhos livres, tem alunos particulares, você pode colocar aqui também eles isoladamente, e o legal é que você pode botar dentro as informações desse caso específico. Então, beleza, ó, esse é o formato simples dele. Vamos ver cada pedacinho, e como uma coisa se conecta com a outra, tá? Então, ó, vamos começar aqui pelos planos de aula, porque da forma como esse template está desenhado, eles são o núcleo de como todas as coisas funcionam. Então, eu tenho aqui isso, e eu tenho as seguintes visualizações. Eu tenho o planejar, o semana e o todas. No todas, eu vou ter todas as aulas que eu inseri aqui em qualquer momento da vida, tá? E eu botei elas para estarem arranjadas aqui conforme a data, e as que não tem data, sempre o Notion põe lá no final da lista. A visualização de semana, ela vai me mostrar as aulas da semana específica. Então, por exemplo, as únicas que eu coloquei no template são aqui de 28 e dia 1º de dezembro. Então, elas não estão aparecendo nessa semana aqui que eu estou gravando esse vídeo, né? Mas se eu mudar, vamos lá, em todas as aulas, eu posso mudar a aula 1 para vir para hoje, e a aula 2 para ser... Ups... Para ser no dia 23 aqui, por exemplo. E aí, se eu voltar para a minha visualização da semana, veja que no calendário ela já mudou, e agora na minha visualização da semana, elas aparecem aqui, tá? E a planejar são as aulas que estão na inbox. Ou seja, são aulas que você adicionou ali, você tem que fazer o planejamento delas que você não fez ainda, tá? Por isso que tem esse status inbox. São aulas que foram... Que precisam ser feitas, mas não foram planejadas ainda, não foram executadas. Elas estão ali para você tomar alguma ação em cima delas. E aí, nos status, que podem ser editados também, né? Já fiz vídeo mostrando para vocês, vocês podem adicionar outros status aqui. Se você tem uma avaliação aqui, por exemplo, você tem que submeter a aula para o coordenador, avaliar e coisa do tipo, você pode botar uma planejado em avaliação, e o feito é quando a aula foi executada para aquela turma específica. Então, esses são os status. Aí você vai ter o nome da aula aqui, né? Eu vou ter o nome genérico, mas você pode ter o nome do assunto que você está dando naquela aula específica, ou o nome da lição que o material didático que você usa está indicando. A data, obviamente, né? A data em que aquela lição vai acontecer, ou que você tomou a anotação de algum curso que você fez, porque, como eu falei, dá para usar isso aqui também como estudante. E eu estou fazendo isso também. E a turma, no caso, você escolhe aqui, no caso, a turma ou o curso ao qual se refere aquela aula, tá? Ah, mas e se eu tiver uma aula específica para mais de uma turma? É a mesma aula, mas eu uso em várias turmas. Aí você pode vir aqui e duplicar essa aula, ó, com o botãozinho duplicar e mudar a turma. Ou você pode simplesmente vir aqui, aqui, ó, e adicionar mais uma turma. Então, tem essas duas opções. Se você quiser deixar separadinho o que é de uma turma e o que é de outra turma, aí você duplica e cria como se fosse uma nova aula. É a mesma aula, mas você criou a nova aula. Mas você pode também incluir tudo na mesma linha aqui de aula, porque aí você sabe quais as turmas em que você tem essa aula programada, que você deu essa aula. Então, tem esses dois formatos para trabalhar. E tem esse formato aqui de recursos, que é em relação a essa base de dados aqui, que a gente vai entrar nela depois. Mas, basicamente, é se você tem algum PDF, algum material extra, algum jogo, alguma pesquisa extra que você fez, algo extra que você quer incluir como um recurso para apresentar nessa aula ou para sugerir para os alunos. Você pode linkar eles aqui, mais de um, se você precisar. Eu botei alguns padrões, né? O jogo, o recurso da internet. Você pode botar o que você quiser. Plano de aula, programa da escola. Enfim, tudo isso seriam recursos que você pode usar para os seus planos de aula. E, como sempre, eu tentei deixar esse dashboard inteiro, todas as bases de dados, com o mínimo possível, porque, para você ser mais produtivo, para eu ser mais produtivo, porque eu uso esse template também, e você tem que preencher o mínimo possível, não é só o essencial. Mas, como sempre, você pode adicionar colunas que você achar que sejam necessárias. Por exemplo, data de planejamento, data de execução. Fica a seu critério aí, tá? Então, essa é a base de dados dos planos de aula. E aí, as visualizações eu mostrei para vocês. E aí, eu tenho os recursos. Vamos ir nos recursos agora. Antes da gente ir nos recursos, esse calendário que tem aqui, ele é a mesma coisa desse plano de aula. Então, você vai ver que aparece aula 1 e aula 2 aqui, que são as únicas que têm uma data associada. E se eu abrir, você vai ter as mesmas informações sobre aquela aula. E aqui dentro, eu deixei em branco, porque você pode criar do jeito que você quiser. Eu imagino que todo professor tenha um padrão de planejamento. Às vezes, ele põe materiais, procedimento da aula, extras ou jogos, ou o que for interessante para aquele professor, para aquela aula. Ele coloca aqui. Aí, a gente está em branco. Mas, eu posso fazer uma atualização. Então, eu estou sempre recebendo feedback de quem adquire os meus templates. Se você adquirir, você vai poder deixar lá uma avaliação. E aí, eu posso inserir. E, obviamente, você vai ter acesso às versões atualizadas, sim. Se você adquirir esse template, toda vez que eu atualizar ele, você vai ser informado para ir lá e verificar se você quer a versão nova, se você quer baixar, fazer o que você quiser. Então, aqui estamos com a aula 1. Então, é o mesmo banco de dados, só que aqui, em vez de mostrar no formato de tabela, que é para você planejar, ele já mostra num formato de visualização de calendário para você saber como é que está a sua agenda de aulas, de cursos, tá? Aí, vamos para os recursos que, como a gente viu, eles estão intimamente ligados aqui com os planos de aula. Na verdade, os recursos estão ligados a tudo aqui. Mas, principalmente, eu acho eles super úteis para os planos de aula. E aí, ele é nada mais do que uma tabela de recursos que você vai ir coletando ao longo da sua carreira como professor ou ao longo dos seus estudos como aluno, que você vai poder voltar e se referir a ele se você achar necessário para um outro momento da sua vida, do seu trabalho. Então, eu botei aqui um plano de aula. Então, um dos recursos que eu uso muito no meu trabalho é um plano padrão de aula que já tem nas instituições que eu ensino. Então, eu tenho esse plano, eu posso vir aqui. Isso aqui é a data de criado, é automático. Então, na hora que eu crio uma linha aqui, ele me põe a data em que essa linha foi criada aqui nessa base de dados. O link, se você tiver algum link, né? Se você tiver acesso para esse material por um link específico, você pode botar o link aqui. Se for um material que, na verdade, tem arquivo, você pode botar o arquivo nessa outra coluna aqui, né? Você seleciona e pode pôr um ou mais de um arquivo, se for o caso. Pode colocar alguns comentários, informações extras, dicas, ou o que você quiser aqui. E essas duas colunas aqui são automáticas. Então, na hora que você adiciona um recurso associado a um plano de aula ou a uma turma, e a gente vai ver isso, ele já vai aparecer aqui. Então, você não precisa se preocupar em botar isso aqui nessa tabela. Porque toda vez que você estiver fazendo o seu planejamento, você vai escolher esse recurso, eu vou usar na aula 3. E aí, a aula 3 vai aparecer já aqui, bonitinha, tá? Mas, obviamente, você pode fazer isso por aqui também, se você achar que é conveniente. E se você tiver um material que tem tanto um link quanto um arquivo, você pode botar os dois aqui. Então, ele vai te suprir. E como todas as coisas dentro do Notion, que estão dentro de uma base de dados, todos os itens, você pode também entrar aqui e escrever o que o seu coração disser que é necessário escrever e botar aqui dentro dessa página também, tá? Então, essa foi a base de dados de recurso, né? Que a gente viu que está ligado aqui aos planos de aula. E aí, a gente tem as turmas. Vamos entrar nas turmas. Os recursos também estão ligados às turmas. Por que eu fiz os recursos ligados às turmas também? Por aquela questão que eu falei do plano de aula. O plano de aula não é um recurso de uma aula específica. Às vezes, você tem um livro com os planos de aula do ano inteiro. E aí, ele está associado àquela turma específica. Eu tenho muito isso. E aí, eu uso aqui, nesse formato, tá? Então, por exemplo, entrei na turma 2. As outras turmas são exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui esse período. Então, vamos dizer. A gente está finalizando o ano agora, vai entrar no próximo ano. Então, do dia 1º de janeiro até o dia, sei lá, 31 de dezembro. Ou então, as aulas começam em fevereiro. Sei lá, 1º de fevereiro, 2º de fevereiro, não sei. E terminam no dia 30 de novembro. Aí, você põe a data aqui, né? Período que aquela turma vai estar ativa. E aí, automaticamente, é que ele está calculando. Olha, espera aí. Se essa data de finalização já passou, essa turma vai estar inativa. Quer dizer, a turma acabou. Se não passou, então é uma turma que ainda está ativa. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mudar essa data. Eu botei, ó, novembro de 2023. Se eu botar novembro de 2022, vocês vão ver, ó, que primeiro sumiu aqui das minhas turmas ativas no painel principal. E colocou aqui, ó, a turma finalizada, tá? Então, isso acontece. Mas eu vou deixar aqui, né? Para ele aparecer bonitinho e você modificar o quanto você quiser. E aí, quando uma turma é finalizada, tem uma abazinha aqui para as turmas inativas. E é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, só que em vez de serem as turmas que estão ativas, são as turmas que estão inativas, tá? E aí, dentro da turma, além dessa questão da data, gerenciamento da atividade, né, da turma, você pode colher uma capazinha ou com a imagem padrão daquela turma, né? Às vezes, o material didático tem uma imagem padrão para cada turma. Ou você pode botar algo que represente aquela matéria específica. E aqui, você pode colocar uma descrição sobre a turma. Você pode colocar até fotos dos seus alunos aqui, tá? Vou tirar uma foto da turma e pôr aqui para você. Sobre a turma, você pode botar uma descrição. Ah, é uma turma, sei lá, de ensino fundamental, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Dá uma descrição geral de qual é a turma, qual é a abordagem que você tem com essa turma, ou algo do tipo, o que você achar conveniente. E aqui, ó, os recursos. Eu botei um de exemplo aqui. E você pode botar outros recursos. Então, como eu falei, se você tiver um material didático específico para aquela turma, você põe ele aqui. Porque é um material completo para o ano inteiro. Faz mais sentido ele estar associado à turma do que ele estar associado a um plano de aula só. E aqui, a escola a qual essa turma está associada, tá? E para esse aqui, eu criei um template básico que você pode deletar completamente, se não for conveniente, se não for o que você quer. Mas aí você pode botar, né, os alunos aqui e aqui você vai colocando cada uma das datas e até inserindo mais conforme o ano for passando. Se você começar a ter muitas aulas aqui, né, porque quem dá aula todo dia, no primeiro mês você já vai ter 30, 20 coluninhas aqui. Aí você vai criando visualizações aqui para cada mês. Então, o mês de janeiro está aqui. Aí, qualquer outra coisa que eu quiser inserir, eu crio uma visualização nova e eu insiro só, né, faço o seguinte, ó. Vamos dizer que aqui eu tenho, sei lá, 1 de janeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o final de janeiro. Aí, esse aqui vai ser o meu mês de janeiro. Eu ponho o nome aqui mês de janeiro. Aí, agora vamos para fevereiro. Eu vou duplicar esse aqui. Duplicando, você fica com a mesma visualização do treco aqui. Só que aí eu vou trocar aqui para as datas de fevereiro agora, né. Põe o nome fevereiro e aí, ó, eu não vou usar essa mesma, porque lembra, ela estava associada com a visualização de janeiro. Eu vou só esconder, ó, aqui. Esconder na visualização. E eu vou esconder tudo aqui. Tá, 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 tá. Escondi tudo. Com tudo isso escondido, aí eu vou criando as novas de fevereiro. 1 de fevereiro, 2, 3, 4, 5, 6. E por aí vai. Eu vou deletar, deixar só uma visualização aí. Tá? E isso seria, possivelmente, parte do seu planejamento mensal. Tirar essa linha que tá vazia também. Pronto. E aqui vai ter já linkado essa tabelinha aqui dos planos de aula com o filtro para aparecer só o que é plano de aula associado com essa turma aqui, ó. Turma 2. Na turma 1 vai ter associado só a turma 1. Na turma 3 vai ter o que tá associado só a turma 3. Então, você já tem um filtro natural aqui. Se você não quiser trabalhar aqui nesse, né? Esse aqui vai mostrar uma visualização, por exemplo, aqui, que falta planejar e qual é da semana. Se você quiser ver de uma turma específica, você entra nessa turma específica e tá aqui esse templateinho. E eu já criei ele de uma forma em que esse template, ele é, ó, o padrão. E aí, ele, toda vez que você crer uma turma nova, ele já vai tá pronto ali pra você. Ou você pode criar uma página vazia e escolher se você quer ou não aplicar esse template. Se isso for mais interessante pra você, você vai vir aqui, ó, e colocar esse como padrão e não o template de nova turma que eu coloquei aqui pra você. E o último pedacinho aqui é a instituição. E como vocês viram, tá tudo conectado uma coisa na outra. Então, você vai ter sempre uma informação alinhada à outra e você vai ter acesso a tudo daquela turma ou daquela escola ou daquela aula. As coisas estão todas amarradinhas. E aí, ó, por exemplo, você pode ter escolas em que você é CLT, escolas em que você é contrato. Você pode ter trabalho freelance. Então, eu posso colocar aqui, ó, freelance ou particular, né? Tem gente que dá muita aula particular, eu dou muita aula particular também. Pronto, então eu tenho aqui, ó. E aí não seria exatamente uma escola, né? Você poderia botar o nome do aluno, fulano de tal, particular, fulano de tal 2. Particular também. E por aí vai. Você pode ter... Pense nas instituições como as, né, as diferentes metodologias, né? Então, você tem uma escola uma metodologia, na outra outra. Pra um aluno particular você tem outra e por aí vai. E aí, se eu abrir uma dessas aqui, ó, você tem um registro da sua história naquela instituição. Então, eu comecei no dia tal e terminei no dia tal. Se não terminou ainda, você não tem previsão de quando vai terminar nessa escola. A gente geralmente não tem, né? A menos que você já planeje se demitir em algum momento. Aí você põe a data aqui. Se não, deixa vazio. E aí, quando você colocar aqui, vai aparecer, né? É aqui, ó. Como não tem o final, ele põe começou nesse dia e está lá até atualmente. Se eu colocar aqui, terminando aqui, ó, no dia 30 de dezembro, aí ele já põe as datas aqui. Começou no dia 1, terminou no dia 30 de dezembro. Mas eu não vou fazer isso. E aqui o tipo que eu mostrei pra vocês e as turmas que estão associadas a essa escola. Tem o template aqui, tá? Esse nova turma é o template que, na verdade, eu vou até tirar. Porque o template, ele não é associado a nenhuma escola. Pronto. Ele é um template vazio. E aí, se eu abrir, ó, apareceu só a turma 2 aqui. E aqui eu tenho uma lista de anotações. Você pode incluir tanto anotações sobre reuniões que você tem, quanto arquivos específicos de regulamento da escola. Ou o que você achar necessário aqui sobre o seu trabalho nessa instituição ou com essa pessoa, se for um estilo de aula particular, tá? E pra quem é estudante e quer usar esse template, pensa nisso aqui como as instituições de curso que você tem. Então, por exemplo, ó, eu tenho cursos no Hotmart, eu tenho cursos em outras plataformas, eu tenho cursos que eu faço no Skillshare. Eu tenho cursos de criadores específicos que disponibilizam nos sites específicos deles. E aí, pra cada um, eu crio uma tabelinha dessas. E aí, toda vez que eu faço um curso daquela pessoa ou daquela plataforma, fica associado a isso aqui, tá? Então, esse é o Eduplanner atualmente. Atualizações vão vir. Com certeza vão vir, porque eu vou receber feedback de quem estiver adquirindo esse template. Lembrando, o link pra você comprar esse template vai estar na descrição. E você que adquirir esse template vai ter acesso sempre vitalício a todas as modificações que fizeram, tá? Espero que vocês tenham curtido aqui esse exemplo. E quem não adquirir, pelo menos, pode pegar alguma ideia aqui e aplicar nos seus próprios dashboards também. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá. Mantenham-se criativos.